Esse aqui é o nosso grupo, vocês podem participar, o grupo é público, ele é aberto. E eu fiz a seguinte pergunta, durante o seu mestrado, doutorado, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Ou seja, qual foi a decisão mais complicada que você tomou? Porque assim, toda carreira acadêmica, desde mestrado, doutorado, ensino científico, em geral, é um processo decisório. Eu acho que às vezes, algumas pessoas me parecem que elas meio que se comportam como se fosse uma coisa tipo destinos, e às vezes a pessoa vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, como se fosse a única opção, como se a pessoa não tivesse escolhas. Eu acho que a escolha consciente tem a sensação de que uma quantidade enorme de problemas que surgem após a graduação, depressão, ansiedade, é uma sensação que impacta. Isso vem da pessoa não ter consciência da decisão que ela tá tomando, sabe? Eu não tô afirmando que você tem como saber tudo, não tô afirmando que você tem que ter certeza de condições, mas a sensação de que as pessoas não têm nem minimamente, não somente uma impressão que eu tive. Por que ela tá tomando aquela decisão de fazer um mestrado, de fazer um doutorado? Por que ela tá decidindo, por exemplo, ir pra uma direção específica? Isso não é específico do pesquisador. Pessoas em geral, as pessoas em geral, nós em geral temos dificuldades com decisões, porque decisão é um processo doloroso, né? E a comunicação não-violenta, eu acho que é uma excelente ferramenta pra tomar a decisão. Nós temos também um livro sobre comunicação não-violenta, o livro especial. E a comunicação não-violenta era parte muito da autonomia, né? O Márcio Rosenberg, da comunicação não-violenta, ele dá um exemplo de um amigo dele que eu gosto muito, né? O amigo dele era soldado, os amigos dele, pra fazer um trote, aparentemente um trote, aparentemente um trote, os amigos dele, eu vou conferir aqui a música, mas pra fazer um trote nele, os amigos colocarem um revólver na cabeça dele, né? A gente fala que tira a roupa, né? E o amigo dele perguntou pro Márcio, mas cadê a minha escolha? E o Márcio explica, né? Você teve escolha de não tirar a roupa, ele vai tirar a cabeça, e a pessoa tiveram escolha de, eles tiveram escolha de não tirar em você. Muitas vezes, no processo decisório, na vida real, a decisão não é um processo decisório em si, mas sim as consequências, porque toda decisão tem consequências, né? Uma reflexão que eu gosto muito, ela vem do Matrix, né? Do filme Matrix, né? Acho que no Matrix 3, acho que foi um 3, a orácula, né? A orácula aparece, né? Ela aparece diferente, ela aparece com outra imagem, né? E o Neil pergunta pra ela o que que aconteceu, e ela explica que ela fez, ela tomou uma decisão, né? Tomou uma decisão que custou pra ela mais do que ela gostaria, mas ela tava satisfeita com a decisão, porque a decisão tinha a ver com a busca da Terra, né? Que é a Terra das pessoas, a Terra lá do ser humano. Então, às vezes é isso, às vezes a gente toma decisões, e as decisões têm uma consequência, né? Porque essas consequências saem do controle, mas a gente não tem como saber. Acho que o medo das consequências não pode ser o empecilho. Tem um livro que eu gosto muito, que chama A Ficibilidade Emocional, de Susan, acho que não ocorrer nenhum problema técnico hoje, que hoje tá um dia difícil, e nós vamos falar sobre isso. Mas ela comenta que em um processo decisório, difícil, que a gente passa muito por isso, você pode se carregar aos seus valores, né? Eu sempre me apeguei aos meus valores. Em momentos difíceis meus, de decisão, que eu não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer, eu me apegava aos valores, né? Uma metáfora que eu gosto muito do estoicismo é do arqueiro, né? O arqueiro, não importa o quão talentoso que ele seja, o máximo que ele pode se preocupar é até o ponto que ele lança a flecha, né? Até o ponto que o arqueiro lança a flecha é o ponto que ele tem controle. Então, a partir do momento que o arqueiro lançou a flecha, ele não tem mais controle sobre a flecha, entendeu? Então, o processo decisório também, acho que geral, deve ser feito dessa forma. Nós devemos nos concentrar, nós devemos nos concentrar até o ponto da decisão, de pensar o máximo possível, coletar o máximo de informações possíveis, tomar a decisão, mas nós nunca vamos ter total certeza do que vai acontecer. O Gasparov, ele fala que ele foi muito criticado por usar o xadrez na vida real, né? O Gregor, o Gasparov, foi um bom jogador de xadrez todos os tempos. Concordo, em parte, que a vida não é um jogo de xadrez, mas tem bastantes padrões que acontecem na vida que seguem o jogo de xadrez. E como o jogo de xadrez, quando você toma, não sei se você joga o xadrez, mas eu especificamente penso bastante sobre o movimento. Depois que eu faço o movimento, eu vejo algumas coisas que eu não vi antes. Então, o processo de fazer movimento no xadrez já gera um desestresse intelectual que te ajuda a enxergar coisas que você não tem enxergado antes. E no mundo dos investimentos, a gente tem um ditado que... Então, a gente trata o mundo dos investimentos que depois que a onça está morta, todo mundo é caçador. Então, é muito fácil a gente ficar especulando antes de tomar a decisão ou depois de tomar a decisão. Então, é um processo... Olha, ele é um processo doloroso. Ele é um processo difícil, né? Ele é um processo que... Ele é um processo que custa muito, né? Que custa muito para todos. Ou seja, então, tomar a decisão é um processo difícil. Isso não é nada. Então, aqui na nossa sondagem, eu coloquei duas opções, que é a troca de pesquisa, que eu achei que poderia ser bastante comum, e a troca de orientador, que eu achei que poderia ser bastante comum. Mas as pessoas adicionaram duas, né? Que foi a Júlia, que é membro do nosso grupo, e a Vanessa também, que é membro do nosso grupo. Depois, eu deixo os comentários em uma das nossas lives. E a colocou continuada e ficou 71%, né? Eu não tinha pensado nisso, mas isso faz sentido, né? Continuar, às vezes, é um processo difícil. E a Vanessa colocou também, ela obteve 20% de aplausos, ou seja, de concordância. Terminar é difícil, né? Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com terminar, porque você pode dizer o seguinte, terminar seria difícil, talvez porque você está gostando, e é difícil terminar, ou porque você não está gostando. Eu acho que é porque você não está gostando. Você pode ter dificuldade de terminar algo que é muito bom, você pode ter dificuldade de terminar algo que é muito ruim. E realmente, eu acho que muito provavelmente é porque é ruim mesmo, porque no sentido que tantas coisas que acontecem no mestrado, no doutorado, que terminar significa encarar aquilo do supervisor, que você está com muito conflito, não consegue resolver. No meu primeiro postdoc, eu vi dois estudantes que queriam terminar o mestrado e não conseguiam. O supervisor, ele meio que coloca uma pedra no caminho. Eu nunca entendi a lógica dele para ser sincero, porque um dia ele já trabalhava, né? Um dia eu vi ele comentando que o cara tem sonido, e voltou e queria alguma coisa, e colocou pedra no caminho, porque ele estava com uma suspeita, que a pessoa queria alguma coisa, mas pensei comigo, óbvio que ele quer alguma coisa, ele quer terminar o mestrado, porque a pessoa já estava trabalhando. Então, muitas vezes, o processo, acho que esse processo do valor de terminar, que ela quer dizer o seguinte, que a Vanessa quer dizer, acho que tem a ver com a dificuldade de terminar o mestrado, né? Eu tenho a sensação que nem... Você vê, você vai aqui, ó, a troca de pesquisa ficou com 0%, porque basicamente não é muito difícil, não há de pesquisa, nem um árvore muito doloroso. E o mais curioso, que se você pega a psicologia adreliana, né? Eu tenho estudado psicologia adreliana, tenho gostado muito, a psicologia adreliana fala que todos os problemas sociais são de natureza interpessoais. Quando eu entrei na faculdade, também eu queria ver isso. Quando eu entrei na faculdade, eu vejo que a maior dificuldade que eu tinha era lidar com pessoas. Fiquei consensualizado um tempo com relação a isso, que eu era antissocial, mas eu descobri que a psicologia adreliana já afirma isso, né? A psicologia adreliana já... A adreliana, a Adler, né? Que é uma psicologia meio competidora da psicologia de Freud, ela fala que todos os problemas sociais são de natureza interpessoais. Então, faz sentido, né? Porque se vê a troca de orientador, é um problema interpessoal. Se continuar e terminar, eu tenho a sensação de que também tem orientador no meio, porque vai ter coordenador. No caso do pós-doc, eu vi lá que a maior barreira desses dois estudantes que eu vi lá para terminar o mestrado deles eram barreiras pessoais. Era o orientador, que na minha opinião era sempre paranoico, né? Em todo momento... Porque nesse caso especificamente lá, o orientador, ele queria que o estudante fizesse uma espécie de trabalho excepcional, sendo que era óbvio que os estudantes estavam com dificuldade para terminar e eu pensava comigo, mas não seria mais fácil o orientador deixar os adultos terminar logo, tudo junto com a vida deles, dar para eles, sabe? Aquilo me incomodava como pessoa, como pós-doc na época, porque eu conversava com eles no background, porque eu, como pós-doc, eu gostava de conversar com todo estudante, que eu tenho que ajudar a alguns estudantes como pós-doc. eu vi que os estudantes queriam terminar, sabe? Inclusive, eu conversei com eles, não conversei com... O que eu trabalhava eu não conversei, porque eu já trabalhava, eu vi ele muito pouco, mas o outro, que já estava tentando terminar, eu vi que ele queria terminar, só que ele até voltou várias vezes para o laboratório, tentou e não conseguia, sabe? Então, assim, a sensação de que esse terminar, ele tem a ver muito com relações com, também, com o orientador, quase 90%, mais de 90% aqui, tem a ver com pessoas, tem a ver com orientadores, tem a ver com coordenação, tem a ver com, ou seja, psicologia adrileana, ou seja, todos esses problemas, se você aplicar psicologia adrileana aqui, todos esses problemas são de natureza interpessoais, que é a psicologia adrileana. e aí